Estamos de volta com 15 minutos lendo esse e-mail da Olivia Maria Araújo, que diz o seguinte pra gente Marcelo, meus irmãos e eu achamos essa caixa com receitas de 15 minutos em uma livraria na Tijuca, bairro do Quiabo Olha só a foto, tá aí na tela, como o 15 minutos escrito ali é igual ao logo do seu programa Ah, vamos processar esses malditos, rapaz Não é processar, tem que processar esses malditos, tem língua também, aprenda inglês em 15 minutos, já viu isso? É minha mãe, rapaz É verdade, quem inventou 15 minutos é um gênio, né? É, rapaz, vamos processar todos eles Já vi um jogo, eu fico emocionado quando tá um jogo de futebol assim, 15 minutos do primeiro tempo Eu fico, nossa, é propaganda livre pra gente, né? É, é propaganda do programa, é Ah, 30 minutos do segundo tempo, faltando 15 minutos pra acabar, é muito legal isso, né? Ah, rapaz, é legal Ah, que maravilha, eu sonho um dia então que o Bianchi, né, que o Bonfá vai tá narrando o jogo e vai isolar, bora ele vai falar 15 minutos Ah, que momento legal Temos aqui um outro e-mail que é da Catolina de Almeida, olá, Catolina Marcelo, sonhei que estávamos num lugar bem reservado, ela põe aspas, tá? Boa música ao fundo, por favor, boa música ao fundo Bom vinho Rimos até nossa alma ficar bem leve O inusitado Sonho, muito bacana, da Catolina de Almeida Como é que você chama menina de brega? A menina sonhou com você, tá apaixonada? Uma brega, se ela for do Pará, brega é uma coisa que a diferença não tá entendendo De repente ela é uma gatinha e tal Não é? A Catolina? Você vê pelo nome, Catolina Ah, vamos ver aqui outro e-mail Ah, tá aqui, Marcelo, faz tempo que você não imita o Dinheiro Preto Faça uma música sobre a crise na voz do Dinheiro Preto, do Wanderson Limeira Tiago, com você É tempo de mudar E nove barbares Eu não tô nem aí Eu mando para ela é crise Agora eu falo como a crise afeta todo mundo Ainda pede bis Essa menina de 17 anos Não tem mais dinheiro pra pôr um piercing no nariz E minhas canções não tocam nas estações Meu CD não vende mais Eu vou ter que vender pela internet Isso é sagaz A crise chegou Essa crise é uma barbaridade É uma cinte É a pior crise do mundo Depois da queda da bolsa em 1920 Eu sigo essa canção Aqui em Brasília Tem crise de umidade de ar todo dia O ar não tem umidade, não Mas aqui em Brasília É todo mundo rock e roll, meu irmão Na crise da letra A gente faz A crise dos letristas A gente faz do caramba É isso aí galera, valeu 15 minutos Isso aí, ficando por aqui demais Vai tomar no quiabo Seu cara Valeu então Até a próxima Acabou rapaz É, isso aí Pois é Mais uma né Vamos lá pra casa da Deise de São Conrado? Vamos lá na Deise Mas não conta pra ninguém Que a gente conhece a Deise de São Conrado Pode contar que você pegou ela naquele dia Não, não, não Vamos parar com isso aqui Porque a gente conhece a Deise de São Conrado Obrigado.